Agora, nós vamos até a capital, porque hoje é dia de festa! Ô, bonita, você guardou um pedaço pra mim, não é não? Bom dia, dona Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos... Hoje eu ia falar ouvintes, né? Porque eu tô em clima aqui de rádio. Hoje é aniversário da CBN Campo Grande, cinco anos que nós estamos aí no ar. e é uma honra poder fazer parte do Grupo RCN, é uma honra poder trabalhar aqui na Rádio CBN Campo Grande. Eu tenho aprendido muito, inclusive você estava aqui desde o começo, né Israel? Fiquei sabendo que você que colou a fachada lá na frente de CBN. Eu estava aí no primeiro ano de CBN, como você mesmo disse, é um orgulho poder fazer parte desse time, é um orgulho poder fazer parte dessa história, quis o destino que viesse aqui para Três Lagoas, mas é muito bacana estar aí junto com essa turma da CBN. E ó, errada você não estava não, tá? Quando você falou bom dia telespectador e bom dia os ouvintes, porque nós também estamos ao vivo na Cultura FM. Que história fantástica de 24 horas por dia tocando notícias, hein Glória? Exatamente Israel, e eu estava aqui comer o meu bolinho, né, para deixar vocês aí morrendo de vontade, mas vamos às notícias, não é mesmo Israel? Porque as notícias não param e nós trabalhamos com isso. A partir de hoje a prefeitura daqui de Campo Grande começou a mandar pelos correios os carnês do imposto predial e territorial urbano, mas o que que é isso Glória? Isso nada mais é do que o IPTU referente ao ano de 2023. Para aqueles que pagarem à vista, tem desconto de até 20%. Para quem não tem débitos, né, esse pagamento deve ser feito até o dia 10 de janeiro de 2023. Parece que está longe, mas está bem ali, hein, já estamos em dezembro, o mês começou, né, o mês de dezembro. E para quem for parcelar, a prefeitura aumentou o prazo de parcelamento para 12 meses. Com o primeiro vencimento também para o dia 10 de janeiro do ano que vem. Os contribuintes, né, que tem o benefício do IPTU Azul, que é um benefício que concede 10% de desconto, esse desconto já vai vir automaticamente aí na fatura do IPTU, né, no CARMI. Mas caso esse contribuinte deseje aí fazer esse pagamento à vista, ele também tem a oportunidade de adquirir esse desconto de pagamento à vista, né, que pode chegar em até 20%. Para quem for parcelar, como eu disse, tem aí o parcelamento em 12 vezes, o vencimento do IPTU será sempre para o dia 10. Todo dia 10 do mês o IPTU vai vencer, mas o contribuinte que discordar com essa data poderá solicitar a revisão. Inclusive, falando aí em descontos, né, o Hudson Garcia, que é um economista conhecido e é colunista aqui da rádio CBN Campo Grande, ontem ele deu aí algumas dicas do que fazer com o décimo terceiro. Inclusive, uma dessas dicas era o quê? Usar o décimo terceiro para adiantar esses pagamentos, inclusive do IPTU, IPVA, matrícula das crianças e garantir o desconto, como eu mesmo disse aqui em Campo Grande, quem fizer esse pagamento à vista consegue até 20% de desconto, Israel. Tchau, tchau.